Ah, tá mostrando o dedo aí, gordinha? Podia dar um cortezinho na orelha da gordinha ali, né? Nossa, velho, tá muito alto, tá velho, toma essa pra ficar esperta já, mostrar o dedo, caralho Tô vendo a boidinha mostrando todo? Mostrou? Amor, galera, tamo junto, esse é mais um rolezinho aí Rex 2501 e BRN 013, então segue ele lá, velho Olha os cortes É por aqui, caralho Pra mim que era pro outro lado, mas Fala galera, bem-vindo ao rolê Estamos aqui na Vila Madalena Rolezinha chave Opa Olha os barzinhos aí Que o bicho pega Ô caralho, era na outra mesmo que eu tinha que voltar Mas foda-se, vou até aqui embaixo E o bicho pega Gordinha Ó, o barzinho aqui da esquina tá fechado Tá gravando Chegamos no fluxo, hein, gurizada Chegamos no fluxo, hein, gurizada Aqui o bicho pega em São Paulo Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê Já desce logo 5, o primeiro carro que encosta Ó, onde chegou é os predador de perereca Sapeca, pepeca Divide essa tcheca Vai sentar com força pros meninos da favela Em pai, eu, tu Aí bota nela Onde chegou é os predador de perereca Sapeca, pepeca Divide essa tcheca Será que é Movimentado aqui ou não? Tá, tem uma F16 ali Caralho, hoje o bicho tá pegando mesmo, hein Aqui eu não corto Aqui eu não corto o giro que de vez Isso que eu ia falar agora Aqui eu não corto o giro porque eu faço todas as minas, velho Não adianta cortar o giro Daí você encosta, as minas tesora Ficam puta Nossa, ruivinha gata Tô apaixonado por japa e ruiva, velho São lindas demais, é uma beleza diferente Ó os barzinhos de pagode É no pagode É no pagode É, como pagodeiro não dá Melhor trabalhar mesmo Ó o jetão aí O que que foi? Ah, tá me olhando por que que é me dar Tá me olhando por que que é me dar Tá me olhando por que que é me dar Me dar, me dar, me dar, me dar Tá me olhando por que que é me dar Tá me olhando por que que é me dar Tá me olhando por que que é me dar Me dar, me dar, me dar, me dar Quem que não olha, né Ó, eu vou voltar lá pra cima Lá que tá mais movimento, ó Tiazinha dando luz alta Tiazinha vem pra Vila Madalena e quer que não tenha trânsito Quer que seja tudo tranquilo Tá fazendo o que aqui, jovem? Fique em casa Subi Dá uma subida ali Encoste em algum lugar pra trocar uma ideia Ficar de boa, só curtindo Barça, Zbicha E aí, truta Rex 2501 Todo mundo olha a minha moto e acha que o farol tá queimado Não, não tá queimado Tá com a luz baixa Mini Cooper Balneário Camboriú Vai de longe, hein Nossa, hoje tá bom Vila Madalena, hein Olha Ele já estaria louco pra carai Para, tá muito alto o escapamento do Rex Segurizado, vamos ficar por aqui Demorou? Tamo junto É nóis Até mais Aquele abraço Quem gostou aí, deixa aquele like e compartilha com os amigos Tamo junto Esse é os menino Esse é os menino Que as menina gosta Pique, pit, buco, edu, atrás de xoxota Cria da favela, moleque vigarista Mente engana elas até empurrar a pica Esse é os menino Que as menina gosta Pique, pit, buco, edu, atrás de xoxota